É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Se quer saber quem toca o baile, então fala com MC Tasco Porque aqui os guris são ruins, os guris são cão de raça Porque aqui os guris são ruins, os guris são cão de raça Porque aqui os guris são ruins, os guris são cão de raça E vai chegando sexta-feira e o pensamento todo muda E tasca, como é que pode? Moleque, não se iluda E vê se não complica, tu que nasceu pastucastuca Senta, 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 senta e quica Tu que nasceu pastucastuca, 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 senta, senta e quica Elas gostam dos envolvidos e não dos fracos Sem talento, depois de dar sentado Os moleque já tá tremendo Calma aí, pirralho, que o Tasca vai te ensinar Nós deixa elas louquinhas, depois bota pra sentar que eu vou, vou tascar fogo no parquinho Vou tascar fogo no amor pra cachorrada que eu vou, cachorradota que eu vou, vou tascar fogo no parquinho Vou tascar fogo no amor pra cachorrada que eu vouboro Dj Fagner CLÚSICA Se quer saber quem toca o baile, então fala com MC Pasco Porque aqui os guris são ruim, os guris são cão de raça Vou tascar fogo no parquinho, vou tascar fogo no amor Pra cachorrada que eu vou, cachorrada que eu vou Vou tascar fogo no parquinho, vou tascar fogo no amor Pra cachorrada que eu vou, cachorrada que eu vou Vou tascar fogo no parquinho, vou tascar fogo no amor Pra cachorrada que eu vou, cachorrada que eu vou Cachorrada que eu vou, cachorrada que eu vou